Todavia, nossa imperfeição é tal que não somos dignos de receber tão grande graça, a de sermos perseguidos por causa de Cristo. É dessa forma que temos de dar ao próximo nossas canseiras e a Deus a honra, tudo realizando para a glória e o louvor divino. Em Deus, mostrarei o amor da glória divina e a salvação das almas. No próximo, revelareis esse amor através da paciência. Ó paciência, como és bela! Ó paciência, como infundes esperança em quem te possui! Ó paciência, és uma rainha dominadora e nunca dominada pela ira. Ó paciência, tu corriges a sensualidade quando ela ergue a cabeça pela raiva. Tu usas a espada de dois gumes, do ódio e do amor, para cortar e erradicar a ira e a soberba, bem como a impaciência, que é o cerne do orgulho. Tu vestes a alma de luz, pois tens a luz do conhecimento divino e o calor da divina caridade. Emites raios que ferem os que te injuriam e queima suas cabeças com brasas acesas na caridade, as quais queimam e consomem o ódio dos corações. Dessa maneira, tu, paciência, alicerçada na caridade, frutificas no próximo e honras a Deus. Estás revestida de estrelas, que são as diversas virtudes. De fato, ninguém pode ser paciente se não tiver tais estrelas na noite do conhecimento de si, como claridade lunar. Com o conhecimento de si virá a luz do dia, virão a luz e o calor do sol divino. Uma veste luminosa é a paciência. Quem não se apaixonaria por realidade tão suave, a paciência, a fim de padecer por Cristo crucificado? Quando o verdadeiro amor está presente numa alma, ela o demonstra suportando dores, opróbrios, caçoadas, traições, tentações demoníacas, impulsos carnais, murmurações e adulações de pessoas fingidas, que dizem uma coisa e pensam outra. Tudo isso a alma tolera pacientemente, preocupada em servir a Deus e ao próximo. Quem reside na cela do coração conhece bem a si mesmo e a bondade divina. Aí progride e se regozija. Na cela interior, a pessoa preocupa-se com a salvação das almas. Apoiada na árvore da cruz. Descansa no recinto da glória e do louvor divino, onde repousa. Tendo a alma encontrado dentro de si um lugar suave, desse modo encontrou para si a mesa, o alimento e o servidor, que é o Espírito Santo, com quem glorifica o Pai Eterno, em quem descansa. Apoiada no recinto da glória e do louvor divino, que é o Espírito Santo, com quem descansa. Apoiada no recinto da glória e do louvor divino, que é o Espírito Santo, com quem descansa. O Espírito Santo, com quem descansa. Ou o Espírito Santo, com quem descansa.